Mas, o que é o efeito placebo? O efeito placebo é o seguinte, vamos imaginar que nós temos dois grupos de pessoas. Só que esses dois grupos de pessoas, o grupo A e o grupo B, eles têm algo em comum. Dor de cabeça. Conhece alguém que sofre por dor de cabeça? Esses dois grupos, vamos imaginar que aqui eu tenho 10 pessoas no grupo A e aqui eu tenho 10 pessoas no grupo B. Essas 20 pessoas sofrem de dor de cabeça, ok? Eu pego esses dois grupos e falo pra eles que eles estão participando de uma pesquisa e que eles vão tomar um medicamento pra sarar dor de cabeça. Um novo medicamento, uma nova tecnologia, blá, blá, blá. Pro grupo A, eu dou o medicamento de verdade, eu dou o fármaco, o remedinho de verdade. Aquele que tem o composto, que vai agir lá na pessoa e vai tirar a dor de cabeça, tá bom? Pro grupo B, eu não dou o remedinho de verdade. Eu dou uma aguinha com açúcar, açúcar não, açúcar não faz bem. Eu dou uma aguinha com limão, tá bom? Porque eu amo água com limão, mas enfim. E eu dou lá um remedinho que parece um remedinho, mas que não tem o composto ativo para tirar a dor de cabeça. Só que o que que acontece? Eu digo pro grupo B que eles estão tomando o remédio pra dor de cabeça, que tem aquele composto poderoso pra aliviar as dores. Eu dou pro grupo A, que tá tomando o remédio de verdade. Eu dou pro grupo B que está tomando o placebo. Esse remedinho fake chama placebo. Adivinha o que acontece? Grupo A, sara da dor de cabeça? Sim ou não? Grupo B, sara da dor de cabeça? Sim ou não? Sim, os dois saram da dor de cabeça. Aonde tá a explicação? No jeito que o seu cérebro funciona. Então, resumindo, eu poderia falar de uma forma super profunda do jeito que o cérebro funciona, nas vias neurais, blá, 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 mas não é esse o objetivo. Quero resumir pra você te dizendo o seguinte. Aquilo que você acredita, você dá um comando pro seu cérebro, muda os neurotransmissores, a forma que do seu cérebro, dos seus neurônios funcionarem, e aí você pode ter todo o alívio da sua dor de cabeça. O que que isso tem a ver com autoestima e autoconfiança? Tudo. Aquilo que você pensa, aquilo que você acredita interfere diretamente no nível da sua autoconfiança, no nível da sua autoestima. Então, cuidado se os seus pensamentos não estão destruindo a sua autoconfiança e a sua autoestima em uma área da sua vida, igual eu dei o exemplo da Maria. Porque na outra área da sua vida que autoestima e autoconfiança estão elevadas, eu tenho certeza que você tem pensamentos diferentes. Então, pensa o que que o efeito placebo tem a ver com a sua autoestima e com a sua autoconfiança.